Hahahaha, música nova DJ Gabriel, se liga só meu parceiro, naipe de bandido Esse é o naipe dos bandidos De bermuda da quique, de negritéro no bolso De ar de dar de um pé, de gordão no pescoço, no piso Um avalanche, eco-drai, é mó estilo Ficadilha da bachada, esse é o naipe dos bandidos Ficadilha da bachada, esse é o naipe dos bandidos Aqui tem praia, curtição, tem mulher e tem balada Acho que tô no paraíso, vivendo aqui na bachada Só o produto, tudo bom, só a borracha, só o bordo Sabadão, nós tá na praia, tomando água de coco Que a noite já caiu, vamos fazer a compra no shopping Os pensa que nós é boy, mas não sabe o nosso corre Na balada com o parceiro, botando uns panos de grife Red Bull e Absolut, entre o verde e o whisky Para a save e camarote, ou então no camarim Vem que esse é lançamento, esse é o nó batido e vai De bermuda da bachada, esse é o naipe dos bandidos Ficadilha da bachada, esse é o naipe dos bandidos De bermuda da bachada, esse é o naipe dos bandidos Aqui tem praia, curtição, tem mulher e tem balada Acho que tô no paraíso, vivendo aqui na bachada Só o produto, tudo bom, só a borracha, só o bordo Sabadão, nós tá na praia, tomando água de coco Que a noite já caiu, vamos fazer a compra no shopping Os pensa que nós é boy, mas não sabe o nosso corre Na balada com o parceiro, botando uns panos de grife Red Bull e Absolut, entre o verde e o whisky Para a save e camarote, ou então no camarim Vem que esse é lançamento, esse é o nó batido e vai De bermuda da bachada, esse é o naipe dos bandidos Ficadilha da bachada, esse é o naipe dos bandidos De bermuda da kiki, que nele estela o bolso De agida de pé, de cordão no pescoço, no fuço Uma falange, a geodrive é mó estilo Ficadilha da bachada, esse é o naipe dos bandidos Ficadilha da bachada, esse é o naipe dos bandidos Dos bandidos Dos bandidos